Ai como eu adoro, dormir no teu colo, tocar no teu corpo, isso parece um sonho Baby me domina, depois o Pelé, vou te chupar, tipo uma Belé Porque no nosso quarto vai pegar fogo, 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 vai pegar fogo Me chegas no fundo, me tocas no fundo, no fundo da alma Acenda na chama, o meu coração, me desce sem chão Isso vai pegar fogo, bebe, isso vai pegar fogo, bebe Me fala no vidro, bebe, enquanto eu te rebolo, bebe Vou mexer com o talento, bebe, então não fica lento, bebe Eu indo lá no quarto, hoje será que tu tá Vizinhos vão pensar que o mundo bota Entra no meu campo e não faz batota Eu tô do quarto e sobe na minha monta, yeah Vai pegar fogo, vai pegar fogo, bebe Vai pegar fogo, vai pegar fogo, bebe Você se ensina, adora o seu cheiro Chama o brumbeiro, porque no nosso quarto Vai pegar, vai pegar fogo Vai pegar fogo Tudo o quarto Vai pegar fogo Vai pegar fogo Vai pegar fogo Oh, oh, oh Oh, oh.